O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso, na unidade do Espírito Santo. Amém. A RU apresenta A Palavra de Deus para hoje Comentário do Evangelho do dia Com Dom Jacinto Bergman Arcebispo Metropolitano Jesus, no Evangelho de hoje, tirado de Mateus, falando do Reino dos Céus, apresenta duas parábolas. A primeira parábola apresentada por Jesus, compara o Reino dos Céus como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. E torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. A segunda parábola apresentada por Jesus, compara o Reino dos Céus como fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha até que tudo fica fermentado. Fica claro nas duas parábolas que o Reino dos Céus chega sem alarde. É como a semente de mostarda, que uma vez nascida torna-se uma árvore, ou como o fermento que levede em silêncio toda a massa. Jesus nos mostra que o Reino dos Céus vai crescendo dia por dia e Ele já está presente em nós e entre nós. Seu crescimento é resultado da graça amorosa de Deus e não meramente de nossos esforços. Devemos nos comprometer com este Reino de Deus. Devemos estar cientes da nossa insignificância de um lado e do esplendor de Deus do outro lado. Quando somos fracos, então Deus é forte. Deus conta com nossa parceria enquanto fracos e não com nossa rivalidade enquanto fortes. Deus conta com nossa parceria enquanto fracos e não com nossa rivalidade 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 enquanto fracos e não com nossa 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 Obrigado.